Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nossa dica de final de semana hoje eu vou te mostrar onde está o maior erro na hora de resolver uma multiplicação com vírgula. Então, vamos lá? Primeira coisa, gente. Apareceu a multiplicação com vírgula? Ignora a vírgula e multiplica como se ela não existisse. Então, 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12, vai 1. 5 vezes 0, 0, mais 1, 1. Agora, não coloca nada embaixo desse 5 e a gente vai multiplicar o 2. 2 vezes 5, 10, fica o 0, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E 2 vezes 0, 0. Agora, a gente vem aqui e some esses resultados. Então, eu tenho 5, 2 mais 0 é 2. 1 mais 5 é 6 e aqui está o 0. Agora, vem o erro. E acredite se quiser, o erro está aqui na hora de colocar a vírgula. Muitas pessoas fazem isso aqui. Olhou aqui, duas casas decimais. Dois números depois da vírgula, aqui também dois números depois da vírgula. Olha a vírgula, está alinhadinha e pensa. A vírgula tem que descer, ficar alinhada. Então, a minha resposta é 6,25. Só que a gente não faz isso. Descer vírgula, só em adição. Aqui, não é isso que a gente faz. Tem gente que faz só isso aqui. Só pega o número, sem a vírgula e fala. A, a resposta deu 6,25. Esquece que a vírgula, a gente ignora ela para multiplicar, mas depois eu preciso da vírgula. Aí, não ignora, elimina a vírgula de uma vez e fala que a resposta é 6,25. E é claro que também está errado. Tá, Michelle? Mas então, qual é a maneira correta? A maneira correta é a seguinte. A gente vai pegar o resultado que está aqui, que é o 0,625. E eu preciso somar as casas decimais. O que é isso? O número de cima, a vírgula está aqui. Eu tenho uma, duas casas. Ou seja, eu tenho dois números. Opa, aqui aparece. Pera aí. Tenho dois números depois da vírgula. Aqui embaixo, eu tenho o 2 e o 5. Eu também tenho dois números depois da vírgula. Então, em cima eu tenho dois números. Embaixo, eu tenho dois números que vão totalizar quatro números. Quatro casas decimais. Então, nesse número aqui, eu preciso colocar a vírgula de uma maneira que a direita dela vai ter quatro números. Então, eu vou ter um, dois, três, quatro números. E aí que vem a minha vírgula. Ela vem aqui. E aí, é claro, o número não começa com vírgula. O número começa com zero. Então, vai ficar 0,625. E essa aqui, sim, é a minha resposta correta. Então, muito cuidado. Para multiplicar, ignora a vírgula. Faz a multiplicação normal. Só que depois, a gente precisa juntar todas as casas decimais e colocar na resposta. Aqui ficaram quatro números depois da vírgula. Por quê? Um, dois, três, quatro números. E aí, gostou da dica de olho na multiplicação? Me conta aí se você era desse time, era, né? Desse time aqui que esqueceu o que fazer com a vírgula. Deixa aí nos comentários, por favor. Deixa o seu like. e já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. E se você quer um conteúdo exclusivo, um aulão toda semana, com mais de uma hora de vídeo sobre determinado conteúdo, com uma lista de exercícios que você pode baixar, resolver na sua casa, com gabarito, e depois, essas correções de todos os exercícios em forma de vídeo, te convido a conhecer os membros aqui do canal. Te espero lá. Fiquem com Deus e tchau!